A velocidade aumenta a cada curva, a cada volta, a cada milésimo, destaques para as Touring Cars, na Pistoval, Emoção, Adrenalina, Clássicos, os carros mais charmosos, Off-Road, Rally, GT, essa é a Toca Race Drive 3 Treatment Race Simulators, oferecida pela Code Masters, Genius at Rains, acesse agora a Memory News e acompanhe as emoções da GT Lite 217, a Fórmula Mil, a Super Trucks, a V8 Supercars e outras categorias, acesse Emoção, não vai faltar para você, que acompanha a transmissão esportiva na Memory News, a melhor cobertura, a melhor simulação de carros virtuais no automobilismo no mundo das 4 rodas, fique ligado, Emoção não vai faltar para você na Memory News. Para você amigo da Memory News, um grande abraço, estamos juntos com mais uma etapa da GT Lite 2017, o grande prêmio da Yokohama no Japão, a antepenúltima etapa do grande prêmio da GT Lite 2017. Estamos finalizando essa temporada, o campeonato que já está decidido. Na última corrida, semana passada, Brunero conquistou o seu hexacampeonato mundial, após uma corrida de administração, em que ele venceu a primeira bateria e depois na segunda bateria chegou em segundo com a vitória de Dan Danão. O piloto brasileiro agora vem fazendo uma corrida apenas de terminação, complementando do campeonato de 2017, mas avisou que essa corrida, apesar de conquistar o seu sexto título, promete dar espetáculo e ir para cima. Agora, o que resta é a brinca pelo vice-campeonato em diante. De um lado nós temos o Keitson Hain, que apesar de ser o vice-líder do campeonato, ele vê a sombra de Liu Wong e Chris Donald, ambos pilotos da Wilson Raisin, chegando no piloto neozelandês. Então, a disputa pelo vice-campeonato está acirrada. Será que dessa vez o Keitson Hain vai ser vice-campeão? Ou o Chris Donald pode vir junto com o Liu Wong e acabar com essa festa? Vamos acompanhar para ver essa prova, que promete espetáculo e disputa até o fim. É o grande prêmio de Okohama no Japão, a antepenúltima etapa da GT Lite. Depois dessa prova, ainda teremos o grande prêmio das Américas no circuito de Jacaré-Paguá no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro recebendo de braços abertos a GT Lite em 2017. E a última prova vai ser na Austrália, uma pista semelhante à pista de Guarulhos, que você viu. Vamos acompanhar essa prova de grande espetáculo. Lembrando que, se você ainda não acessou a Memory News no Facebook, acesse agora. Com muita informação, prestação de serviço e muito esporte para você. As melhores notícias para agradar e entender o seu dia a dia, sempre deixando você bem informado. Dicas de saúde, dicas para se cuidar. Tem informações do esporte, do seu clube do coração, o Campeonato Brasileiro, a Fórmula 1, que também chega à sua última prova em Abu Dhabi. Tem também informações sobre política. Tudo isso você vê na Memory News. Acesse a Memory News e venha curtir a nossa fanpage de notícias que não para de crescer. Desde já, eu agradeço a todos que curtiu a Memory News e você que ainda não curtiu, venha curtir a Memory News. Você não vai se arrepender. Acesse também o site Atodavelocidade.com.br. Os interesses estão na tela do seu vídeo. www.atodavelocidade.com.br. As informações da Fórmula 1, da Fórmula Indy, das categorias de turismo, como a GT3 Brasil, a DTM, alemãs 24 horas, você acompanha no site Atodavelocidade, sempre no limite de emoção. Tem o site SoundCloud, soundcloud.com.br. Baixe o aplicativo SoundCloud, digite Sullivan Bruno ou Memory News. E você ficará por dentro dos nossos arquivos de áudio. Você gostaria de acompanhar o arquivo histórico, o Esporte em Ação, o News em Foco? Então acesse agora o SoundCloud da Memory News. Tem o nosso blog que também vem agora atualizado com novas informações para você. No site, é muito simples, é o site MemoryAvance.blogspot.com.br. MemoryAvance.blogspot.com. Não tem necessidade do BR. Você acompanha o site de notícias, sempre da Memory News. Tem também o nosso novidade, que é o canal no YouTube. Você acessa o youtube.com.br, digita Memory News e você encontra a mesma foto do perfil do Facebook, o MUN. E você vê os nossos arquivos de áudio, do arquivo histórico, do Esporte em Ação, da GT Lite, do acervo esportivo, Tudo isso no YouTube da Memory News. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se. É muito bacana e muito legal. Fique ligado nessa prova. Informações para você acompanhar na Memory News no Facebook e no blog. Fique ligado que tem muita informação para você. Tem muita emoção no Grande Prêmio de Okohama no Japão. Vamos agora para a apresentação oficial e depois o grito de largada e todas as emoções do Grande Prêmio de Okohama no Japão. Que ainda a disputa pelo vice-campeonato está acirrada. Vice-campeonato e também do terceiro em diante, continua muito acirrada. Fique ligado. Memory News compartilhando a informação com você também no Esporte. Música 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 Se inscreva no canal 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 Martins E aí E aí Se inscreve no canal E aí 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 E vem liderando a E aí 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 E aí